Então, passando aqui rapidinho no Instagram pra responder uma dúvida de uma seguidora que enviou lá pra minha equipe, essa dúvida, são três perguntas. A primeira, eu gostaria de saber o que seria a Ayurveda que ela menciona o que tem no curso. Não, eu não menciono que tem Ayurveda no curso, o que eu menciono é que eu sou psicanalista e terapeuta Ayurveda, tá? Então, não, eu não menciono que no curso tem Ayurveda, mas eu menciono todas as vezes que eu começo os vídeos, eu falo que eu sou Virginia Cosi, sou psicanalista e terapeuta Ayurveda. Porém, o curso, gente, não tem nada a ver com Ayurveda. Qual é a base, o tripé do curso? Psicanálise, terapia cognitiva comportamental e programação neurolinguística. Esse tripé eu aprendi na própria formação de psicanálise, tá? Tem a grade também da terapia cognitivo comportamental e da programação neurolinguística, além da psicanálise mesmo. Então, é esse tripé. O que tem relacionado com a terapia Ayurveda no curso, que tem algo próximo, é uma aula bônus de saúde e bem-estar. Ah, nessa aula eu dou dicas de quê? De você ter uma alimentação mais saudável, praticar atividades físicas e equilíbrio mental. Por quê? Isso é Ayurveda. Ayurveda é o equilíbrio do corpo e da mente. Ayurveda é uma medicina, é a medicina mais antiga da humanidade. É a primeira medicina, a mãe da medicina é o Ayurveda. No Brasil, existe uma associação, que é a Associação Brasileira do Ayurveda, e eu fiz a minha formação com eles. Então, me ajudou muito a entender como é o ser humano de forma integral, né? E nessa aula bônus, eu trago algumas coisas que eu aprendi da terapia Ayurveda para a saúde e bem-estar. Mas o meu curso não tem absolutamente nada, absolutamente nada a ver com Ayurveda, tá? Então, Ayurveda é a medicina mais antiga da humanidade e é um tipo de terapia e não psicoterapia, que é diferente. Por exemplo, tem terapeuta corporal, tem terapeuta de fisioterapia, terapeuta ocupacional. O Ayurveda tá lá nas PICS, que são as terapias integrativas do SUS. Então, algumas unidades de saúde do SUS utilizam terapeutas Ayurvedas, tá? Então, o curso não tem nada a ver com Ayurveda. Em uma aula bônus, eu dou dicas de saúde e bem-estar com o conhecimento que eu tenho na Ayurveda. A segunda pergunta é sobre os exercícios. Como são os exercícios do curso? Os exercícios são exercícios para você refletir perguntas e reflexões que eu trago para você, que vão remeter, te trazer consciência, né? Virar chaves na sua mente de forma consciente, através do conhecimento da psicanálise. Então, eu levo reflexão, através da psicanálise, para você se autoanalisar. E os exercícios por escrito são exercícios da terapia cognitivo-comportamental. E os exercícios de repetição, que são totalmente conscientes, né? Nada que você vai sair da sua consciência, você vai apenas e tão somente fechar os olhos e repetir os exercícios falados. O ato de ouvir já vai te trazer uma reprogramação mental, porque ouvindo também aprendemos. E também o repetir essas palavras. E por escrito, normalmente, são exercícios da terapia cognitivo-comportamental. E os que você escuta e fala da programação neurolinguística. Mas não tem só exercícios de escrita e de ouvir e repetir. Tem vários, né? A terapia cognitivo-comportamental é vasta. E também os exercícios são... tem vários diversos. E a programação neurolinguística também. Então, terá meditações, terá exercícios por escrito, terá desenhos, terá preenchimento de quadros. São vários exercícios. Praticamente todas as aulas são exercícios. Pouquíssimas, eu acho que uma ou duas, três aulas são teóricas. O curso inteiro requer a sua atenção e seu comprometimento em escrever, porque tem muita coisa pra ser escrita. A terceira pergunta é se tem algo a ver com hipnose ou algum tipo de regressão. Não. Gente, quem pode trabalhar com hipnose? Um profissional formado em hipnoterapia, o psicólogo que pode fazer a formação de hipnoterapia e o psicanalista que pode fazer a formação de hipnoterapia. Eu não tenho nenhum tipo de formação em hipnoterapia. Logo, não trabalho porque não sou habilitada a trabalhar com hipnoterapia. Tem até uma aluna minha que é psicóloga e ela trabalha, tem uma formação à parte de hipnoterapia e trabalha, mas eu não trabalho. Regressão? Não. Eu particularmente sou contra a regressão. Não indico pra ninguém. E tenho muitas ressalvas e muitos questionamentos em relação à regressão. Por isso, eu não gosto. O único tipo de hipnose que eu indico, que infelizmente eu ainda não fiz a formação, mas que eu quero fazer muito, é o EMDR. Que é uma hipnose consciente. Você não sai da sua consciência. Eu não gosto de nada que saia da consciência. Tenho muito pé atrás com qualquer tipo de terapia ou tipo de hipnose que você saia da sua consciência. Eu particularmente não gosto e não indico. Mas o EMDR, eu indico, já muitos relatos positivos. Eu quero fazer a formação pra conhecer, mas só dá pra fazer, gente, presencial. Não tem como fazer EMDR online, né? Então aqui não tem, infelizmente, a formação só tem mais perto. Rio e São Paulo no momento de pandemia não dá pra eu fazer. Mas se na sua cidade tem um terapeuta, um psicólogo, tá? EMDR tem que ser com psicólogo ou psicanalista. Que tem a formação, eu indico. Eu não trabalho porque não tenho a formação. Então não tem nem regressão no meu curso, nem hipnose, nem Ayurveda. E nada que vai te trazer, vai te fazer sair da sua consciência. Tudo é consciente. É exercício, muito exercício, mas é exercício consciente, tá? E os exercícios são esses que eu falei. Escritos de repetição, exercícios de frente ao espelho, exercícios que vão fazer você pensar, virar chaves na sua cabeça, mas tudo de forma consciente e com muita responsabilidade, tá bem? Então, querida, espero que tenha respondido a sua dúvida. Se você ficou com dúvidas, pode comentar que eu vou responder pra vocês, tá bem? Lembrando que, olha, hoje é dia 28 de maio de 2021. Dia 31 é o último dia pra você comprar o curso com 20% de desconto. Investimento que você colhe os frutos o resto da vida. Então, aproveita, vou deixar o link já com desconto pra você na descrição e quem tá no Instagram, no link da minha bio. E mais, estou sorteando 5 estudos de caso. O que é isso, Virginia? Eu vou sortear, quem que fez a compra de ontem, dia 27, vai comprar até o dia 31, eu vou sortear 5 estudos de caso. O que é isso? Você vai me passar seu caso por e-mail, vai relatar o seu caso, e eu vou te trazer um feedback, vou analisar o seu caso e vou estar trazendo um aconselhamento, uma orientação pra você, através desse sorteio. Então, 5 pessoas serão sorteadas e eu vou fazer uma live lendo o seu caso. Então, se você quiser e preferir, pode ser de forma anônima, você pode dar um pseudonome, um nome fake. Ou, eu só chamo de caso 1, caso 2, caso 3, e ao vivo eu vou estar trazendo essa orientação para o seu caso. Então, até o dia 31, valendo esse sorteio de 5 casos, estudos de caso, e também valendo aí os 20% de desconto, tá bem? Um abraço pra todos e, daqui a pouco, tem live com a doutora, com a querida Diele, psicóloga, aluna minha. Ela vai falar sobre os desafios de tratar aí os filhos e filhas de mães narcisistas, tá bom? Um abraço, gente. 8 horas, tá? Tchau, tchau.